De volta com o Rango Guru e com a primeiríssima receita desse quadro, a pasta de alho, por três motivos. Primeiro, porque a gente recebeu aí milhares de comentários, muitos não foram ao ar, por um motivo que vocês vão saber a seguir. Mas trouxeram questionamentos interessantes, né, pra gente não só ensinar como aprender e reformular as coisas, porque cozinha é isso aí, né, cozinha é se reinventar. O segundo e principal motivo é agradecer a todos que vieram aqui realmente pra aprender essa receita da culinária libanesa, sensacional, que deixaram suas bênçãos, agradecimentos, que vocês recebam tudo isso aí em dobro, muito obrigado. Fizeram bombar esse vídeo aqui, passou de 600 mil views. Pra quem não conhece o canal, é um canal de skate, que tem quadros de luteiria, então você não está no canal errado. E o terceiro motivo, pra quem tá assistindo esse próximo da estreia, abril de 2020, sabe que eu tô falando eu, covid-19, o novo coronavírus, que tá deixando todo mundo em pânico, realmente preocupado, buscando cuidar da saúde, né, e o alho comprovadamente, ele ajuda muito na saúde, né, e na imunidade, pra resfriados e gripes. Mas é isso aí, vamos conversando durante o vídeo, e toca a vinheta! Nesse vídeo eu vou reproduzir a receita original que tá aqui no canal, de três maneiras diferentes, que foram as formas mais perguntadas aqui nos comentários, passaram de mil e cem comentários, na verdade foram mais de três mil, né, dois mil não entraram, vocês já vão saber porquê. A receita começa com cerca de quatro, cinco dentes de alho bem grandes, quanto mais alho você utilizar, a receita fica mais fácil, e aí, logicamente, se você fatiar previamente, fica mais fácil de macerar o alho. Como já foi dito, quando você amassa o alho, você libera uma substância importantíssima do alho, chamada alicina, que é um regulador de pressão, tem vários benefícios, você pode acrescentar o sal, aí eu tô utilizando o sal do Himalaya, o famoso sal rosa, e essa é a receita, então, que pediram pra substituir os óleos vegetais, que dizem que são super nocivos, que o óleo de canola não é óleo de canola de verdade, que é um óleo, que é Canadian Oil, que é de uma outra planta, que não existe canola, enfim, olha, o pessoal que segue esses doutores de internet, nada contra, certo? Mas eu acho que, se você puder ir até o consultório de um nutricionista, de um médico, né, que atenda e que faça uma consulta pessoal, eu acho que é um pouco mais confiável do que entrar no geralzão da modinha, que todo mundo assiste aí, os doutores de YouTube aí, com 3 milhões de seguidores, né, que lançam fórmulas mágicas. Olha, óleo de coco, se ele não for tão, ele é muito mais nocivo do que qualquer outro óleo, você tem opções diversas de óleos vegetais que você pode utilizar, que não são só os tradicionais, o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol. Eu, no primeiro vídeo, dizia que não utilizaria o óleo de soja para o homem, para o sexo masculino. Então, justamente para quem segue os doutores, né, que falam aí na internet, devem saber porquê, né. A soja estimula os hormônios que não são saudáveis para o sexo masculino. Você tem aí óleo de seme de abóbora, de linhaça, óleo de gergelim, de macadamia, de abacate, de palma, né, só que o custo é lá em cima. Eu comi batata frita no óleo a vida inteira, bife, maionese, que é totalmente a base de ovo e óleo, enfim, a vida inteira eu comi, consumi litros e litros e litros de óleos, de milho, de soja, estou aqui, certo? Inteiro, bem de saúde. Mas, como tem essa modinha agora, né, do óleo de coco, que estamos em 2020, quem sabe em 2030 já seja um outro óleo e já condenem o óleo de coco, como... Esse canal aqui, ele se propõe a fazer receitas mais gostosas do que saudáveis, certo? Se a gente puder fazer uma receita saudável, seguindo a tradição da receita original, melhor, né? Mas, como foi uma recomendação, a gente está usando, então, 100% aí do óleo de coco sem sabor, com o alho, o conservante, que no outro vídeo fiquei mal entendido, né? Você tem aí vários conservantes, o sal é um conservante, o alho é um conservante, o limão acrescentado, ele é um conservante, ou seja, você não precisa de conservante, e para conservar, leva à geladeira. E é o que a gente vai fazer com essas receitas. Mas, quando você faz essa receita e consome na hora, o sabor do óleo é muito predominante, ele fica extremamente picante. Então, é sempre bom se você puder fazer um dia antes. Finalizando a receita aí, com o óleo de coco, foi bem mais fácil de fazer, o tempo foi razoável, né? Uma vantagem do óleo de coco, que ele vem já praticamente empedrado na embalagem, né? Você precisa aquecer um pouco, então, aqueça a água, quando a água ferver, você desliga o fogo, põe em banho-maria, porque você vê que o óleo que foi utilizado ali, estava limpíssimo, né? Um óleo lindo, super líquido, e na embalagem não, na embalagem é um bloco de coco, que vem, então, você vai precisar aquecer, não digo cozinhar o óleo em banho-maria, simplesmente aqueça a água, quando ferver, desligue, põe a embalagem lá com vidro e tudo, aberta, tira a tampa, e deixa ele dar aquela derretida. Acontece com o mel também, o mel também pedra o açúcar, né? Bom, a segunda receita, então, ah, não quero usar óleos hidrogenados, então, pô, vou usar só azeite extra virgem. Tá bom, azeite extra virgem, puro, mesmo processo, não muda nada, a parte mais importante, justamente, é ficar macerando o alho com um pouco de sal, até, até não ter sinal, né, do alho virar uma pastinha, e você começa aos poucos, vai adicionando os fios de azeite, nesse caso, vai mexendo bem, quando tiver no finalzinho, você vai acrescentar o limão, e depois, completa, vai até o final com azeite, e em todas as receitas, é praticamente a mesma coisa, depois eu vou levar pra refrigeração, então. Eu já imagino que essa receita vai ficar extremamente predominante no azeite, que tem um gosto forte, e os óleos não tem esse gosto forte do azeite, mesmo com a quebra do limão, e o fato do alho ter um sabor bem predominante, eu acho que aí vai predominar o azeite, é uma receita, dá um pouquinho mais de trabalho, apesar de ser um óleo mais duro, do que os outros óleos, teoricamente seria mais fácil, né, ele não desandaria com facilidade, e proporcionaria um final aí, uma finalização mais consistente, não é tão consistente quanto a finalização com óleo de coco, aliás, o óleo de coco, se a receita der certo, eu faria a finalização com um pouco de azeite. Bom, lembrando que eu estou usando em média 4, 5 dens de alho, sempre me perguntaram da quantidade, né, que é meio a olho, você vê a textura, está bem parecida com uma manteiguinha, textura bacana, só feita com azeite, e eu estou utilizando em todas as receitas, cerca de 200 ml do produto, ou seja, na primeira receita, 200 ml de óleo de coco, na segunda, 200 ml de azeite, e na terceira, vou usar aproximadamente 150 ml de óleo, mais 50 ml de azeite, que é a receita original. Então aí, a última receita, né, pode ser um pouco maçante ver a repetição, mas estamos falando de coisas diferentes. Por exemplo, quando eu disse que você tem que mexer só em nenhum sentido, para não desandar, vieram até as piadinhas, se desandar do outro lado, a receita explode, ah, eu sou canhoto, o canhoto vai virar, vai girar do, 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 ao contrário, tá bom, então estamos aí, canhoto, girando ao contrário, fazendo a mesma receita original, no modo canhoto, e mexendo, no sentido anti-horário, sempre, sem mudar o sentido, que o canhoto faria. Foi até um descanso bom para o meu braço, que é a terceira receita, fazendo com o braço direito, realmente, não precisa nem de academia. Bom, tudo igual, a aplicação do limão, em todas as receitas, foi praticamente, um quarto, do sumo do limão, metade de uma metade. E aí, nessa receita, que é a receita original, você vai intercalar, o uso do, do óleo de soja, que é esse aí, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo do que você quiser, e o azeite extra virgem. Vai intercalando, o azeite, por ser um óleo mais duro, ele vai dando mais consistência, e aí finalizando com essa, né, um patêzinho, uma pastinha mesmo de alho. Essa receita libanesa, original. O resultado aí, né, recém feito, o coco, o azeite, uma cor bem de abacate, e a receita original, fica com uma cara meio de maionese, meio de pasta. Essa é aquela parte boa, de comprovar, o resultado dos nossos esforços. Então, começando pela primeira, que é então, a pasta de alho, feita com óleo de coco, sem sabor, e, as três pastas foram refrigeradas, elas ficaram aí, metade de um dia, na geladeira, cerca de 12 horas, de refrigeração, para não ficar, aquele gosto intenso, e a gente não ser injusto, na nossa avaliação aqui. Bom, primeira coisa que eu notei aqui, como aconteceu com, o óleo de coco, o óleo de coco, ele já vem, normalmente, empedrado, você vê, dificilmente você vai comprar, embalagem de óleo de coco, ele vai estar aquele óleo, né, lindo, que a gente utilizou, super clarinho. Ele vem em uma pedra de coco, e foi o que aconteceu aqui, ele está com uma textura, muito próxima, daquelas balas de coco, de aniversário, sabe? Ele está empedrado mesmo. Mas vamos lá, né? Foi sugestão, de grande parte, dos nossos internautas. Olha, o sabor é gostoso. A textura, não é agradável, porque ele ficou, realmente, com essa textura, né, de, empedrada. Eu acho que funcionaria, se você fizesse, uma porção muito pequena, para servir na óleo, e depois você vai dispensar, ou, provavelmente, fazer algum aquecimento, dessa receita. Acho que não, não funciona, ele ficou, virou uma bala de coco, né? A questão de saudável, como eu sempre falo, décadas atrás, diziam que o ovo era, nossa, era o vilão do colesterol. Hoje, é o alimento perfeito. É o alimento barato, pura proteína, né? Quem, quem faz aí, exercícios de ginástica, oculta o corpo, e gosta de se alimentar bem, come ovo o dia inteiro, três, quatro, a gente come, trinta, trinta ovos por dia, que faz aí, musculação, enfim. Não acredito também, né? Nas modinhas. Então, o pessoal que segue aí, se falar que semente de gerânio, emagrece, pô, vai ter uma corrida aí nas farmácias, manipulação, pra saber onde é que vende a semente de gerânio. Se falar que chá de folha de samambaia, baixa o colesterol, pô, vai acabar as samambaias em todas as lojas de planta, né? Do país, enfim. Bom, o segundo, que eu já prevejo que seja, é o utilizado 100% azeite, sem adição nenhuma de óleo, é o famoso óleo-óleo, que eu acho que vai ficar extremamente forte no... Consistência bacana, consistência de manteiguinha, né? Firminho. Com uma cor de abacate batido, praticamente. Sobressói bem o alho, mas olha, pra quem gosta muito do sabor do azeite, eu gosto. O azeite encobre o sabor do alho, fica muito mais forte que o gosto do alho. E isso a gente tá falando já de horas depois, que já não tá aquela alicina tão forte, aquele sabor. E o terceiro, praticamente, é uma brincadeira, né? Provar isso aqui é... Chovera molhado, como diziam. Porque, na verdade, é a nossa receita, original, tradicional, libanesa, né? Consistência bacana, de um patezinho, um creminho mesmo, né? Uma pastinha, de fato. Só que girada por um canhoto, ou ambidestra, no caso eu. comprovado, não mudou absolutamente nada, continuou maravilhosa. Então é isso, meus amigos, estamos aqui, pasta de alho, quase uma bala de coco, né? A pastinha de alho e óleo, puro, receita tradicional de família, certo? Queria agradecer a todos, mais uma vez, espero que tenha solucionado aí várias dúvidas que o pessoal tem. Não fiz, utilizando batedeira, nada disso, aí é outra receita, a gente já cansou de explicar aqui, por isso que a manipulação é toda feita, né? No braço mesmo, não é tão difícil assim, a receita vai se aprimorando à medida que você vai repetindo, você vai virando realmente um mestre das pastas de alho, as outras receitas que você vai ver por aí que mistura gema, desculpa, clara de ovo, que bate em recriticador, é outra receita, não tem nada a ver com o original, tá? Então, esqueça esse negócio de assinar, sininho, notificação, né? Senão vocês vão ficar malucos, porque a gente está aí num período de renovar o canal com o que a gente pode fazer daqui, as receitas, alguma coisa da parte de skate, porque é um canal de skate, voltamos em breve com o nosso queridíssimo Tiguez, falando mais sobre luteiria, se Deus quiser, voltamos em breve também com shows aí, making of, com shows incríveis, com tudo que tem de legal aqui no canal e ninguém pesquisa, mas se você for na raiz aí do canal, pergunte para o Canguru, dá uma olhadinha, você vai achar alguma coisa bacana ali que não seja só esse vídeo aqui, tá certo? Valeu pessoal, até a próxima! Tchau! Tchau!